A exposição fotográfica Mulheres em Foco, organizada pelo Gabinete de Políticas Sociais, tem como objetivo incentivar a reflexão sobre a relevância da mulher e de seus diferentes papéis na sociedade. A exposição foi aberta nesta segunda-feira no Saguão do Palácio Piratini, com cerca de 30 imagens captadas por servidoras públicas. Nossa ideia, quando visitamos os demais poderes, foi de que cada poder fizesse internamente a divulgação e que incentivasse as mulheres a colocarem uma foto, a sua visão. E hoje o resultado está aqui. A exposição faz parte de uma série de atividades realizadas ao longo do mês de março para marcar o Dia Internacional da Mulher. A exposição contou com o apoio da Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Ministério Público e Defensoria Pública.